Eu vou te mostrar, eu vou passar para você agora o que eu recebi, que é a estrutura do ser humano. Quando o ser humano encarna a sua primeira encarnação, e aí para poder responder a tua pergunta, eu vou agregar um pouquinho mais de informação. Quando o ser humano tem a primeira encarnação dele, a primeira, não importa o que ele foi, não importa onde ele tenha estado, onde ele apareceu no universo, ele gera um símbolo. E na medida em que ele encarna, reencarna, encarna, reencarna, encarna e reencarna, vive as experiências em família, desenvolve as doenças, enfim, tudo o que acontece com ele vai gerando símbolos, que vai de um a vinte e um símbolos. Eu estou no lugar certo aqui? Sim. Estou? Está dando para ver? Sim. Abaixo de cada um desses símbolos, você tem mais vinte e um. Então, aqui, imagina, tem dois, três, quatro, vai até vinte e um, e embaixo de mais vinte e um. E na primeira cadeia de símbolos, quando você encarna no planeta Terra, se manifestam no teu inconsciente sete símbolos. Então, tudo isso de símbolos que você tem, como se fosse um HD, que é o teu inconsciente, você não sabe que existe. Agora, nesta vida encarnado na Terra, sete símbolos podem ser identificados, que é o símbolo que reúne todas as suas informações, de todas as suas existências, com relação à família, grupos familiares, doenças, desenvolvimento espiritual, prosperidade, desenvolvimento material, vidas passadas, vida atual. E tem mais uma que eu não estou me lembrando agora. E aí, através da identificação desses símbolos, porque quando eu faço o atendimento e a pessoa está recolhida, a primeira coisa que o inconsciente dela faz é emanar, identificar e mostrar um símbolo. E aquele símbolo representa o que você precisa ser cuidado naquele momento. Interessante. Eu estou achando que você não está entendendo nada que eu estou falando aqui. Não entendi. O símbolo seria uma forma, digamos, de resumir aquele indivíduo dentro da complexidade única dele. É por isso que as pessoas não precisam, na maioria das vezes, me dizer o que elas querem tratar. Por quê? Porque, às vezes, o que para elas é importante não é o que realmente é importante. Não é o que o inconsciente dela identifica como se fora realmente importante. Tá, mas então, como é que você consegue encontrar isso no meu caso? Daria para simular aqui isso ou não? Ah, e tem outra coisa. Espera aí. E esse negócio, esse trabalho, essa identificação... Eu estou... Só para também me lembrar aqui, que vai vindo e eu preciso falar. Eu estou desenvolvendo lá nos Estados Unidos, já está funcionando o meu instituto. A gente tem um trabalho que também é totalmente gratuito, que é o Circuito de Autocura. Que depois, se você quiser, a gente pode falar sobre isso. Claro. É um lugar onde as pessoas entram, não precisam dizer quem elas são e nem o que elas têm. Elas são conduzidas num circuito onde existem... Hoje nós temos dois instrumentos. Elas entram, elas usam instrumentos nela, onde elas quiserem, onde elas acharem que precisam de ajuda e vão embora. Esses símbolos, na identificação... O que é organização em pessoa? Eles são, Alexandre, colocados assim, em plaquinhas de cobre. Então, isso é uma plaquinha de cobre. Tá, mas cadê o símbolo? Não, não tem. Eu coloco o símbolo. Ah, tá. Você só preenche o símbolo específico de cada pessoa. Eu desenho o símbolo, exatamente. Tá. Deixa eu ver aqui uma coisa. Entendi. Então tá. Então, por exemplo, no meu caso, se eu fosse atendido, eu teria o meu símbolo específico das minhas reencarnações. Eu não consigo tirar ele dele. Não, é que eu quero só fazer uma demonstração aqui. Sim, claro. É que a gente se coloca como... Óbvio. É. A gente se coloca para dar um exemplo aqui. E aqui, ó. Mas se você quiser escolher alguém do chat... Aqui, ó. Ah... Interessante, hein? É que tem quatro símbolos. Aí tem quatro símbolos. Seriam quatro pessoas. Aí seriam quatro... Por exemplo, nessa... Nesse... Eu falei para você que eu... Você desenhou com a caneta, né? É, é uma coisa simples. Só por que eu desenho uma chapa de cobre? Porque ela tem uma forma de ser utilizada no corpo. E o cobre é um condutor de eletricidade. Ó, vou mostrar aqui. Aqui são quatro símbolos. Então, né? São uma sequência de doze... De vinte e um e vinte e um. Eu só identifico sete. E aí, cada ser humano teria essa combinação específica aqui para designar o ser em toda a sua complexidade, né? De existência em todos os planos. Dá para ver aqui? Então, são símbolos bem interessantes aqui. Teriam um nome esses símbolos? Não. Eu nunca recebi um nome. Mas são os registros do teu inconsciente. Interessante, hein? Ou seja, nesse símbolo, vamos imaginar que um desses símbolos fosse o seu símbolo ligado aos assuntos de família. Sim. Nesse símbolo, ele puxa do teu inconsciente... Foi esse aqui, sei lá. Ele puxa, ele tira do teu inconsciente todas as informações de todas as suas encarnações com relação às tuas questões familiares. Nossa! É poderoso isso aqui, hein? E eu, nesse momento agora, isso aí é um trabalho que eu vou iniciar, eu vou abrir uma turma sobre isso, enfim, eu estou me organizando, porque eu já falei como eu estou começando muito, e eu tenho agora uma... que eu abri para poder ajudar as pessoas a desenvolver os dons dela, que é o desenvolvimento dos dons que a gente vai começar agora, em que, por exemplo, a clarividência, independente de quem seja a pessoa, ela tem um símbolo que representa ela. Então eu vou passar o símbolo da clarividência, eu vou passar o símbolo da psicografia, eu vou passar em que a pessoa usando aquilo em exercícios práticos, se esse for o dom dela, ela consegue se aprimorar. Mas no caso, o símbolo, ele... Bom, seriam 441 símbolos... Não sei, tu fez essa conta? Sim. Muito mais, cara. Não, se é 21 por 21... Não, manda para cá. Ó, 21... Isso. 21, 21, 21, 21... Você está... Tem um... É isso, 21 vezes 21, não é? São as duas colunas. Não, e cada uma linha na vertical de 21 tem mais 7. 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Ah, tá. É bom, aí fica mais... Aí complica mais. Mas ficou claro para você? Aham. Porque assim, ficando claro para você, você consegue passar aí para a audiência. Não, entendi. Cada símbolo representa um quesito dentro das múltiplas reencarnações da existência. Cada símbolo representa... Então, por exemplo, da família que você comentou. Por exemplo. Então, são 7, não é? São 7. Quais seriam? Família? Família. Deixa eu olhar aqui. Pode olhar, pode consultar aí. Eu escrevi porque na hora pode... Isso o seu trouxe, né? Não, peraí, que eu vou... Tá, vamos lá. É muita coisa. Saúde. Saúde, que é cura, né? Vidas passadas. Vida atual. Prosperidade. Proteção e evolução é a mesma coisa. Família e amor. Tá bom.